Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria apenas sublinhar, em primeiro lugar, o papel relevante do Partido Socialista do Alqueva. Foi o Partido Socialista que fez, exatamente, concretizar o que está hoje feito do Alqueva, na sua maioria, que a antecipação de 2025, que era a data de finalização para 2013, foi uma decisão política do governo Sócrates, de grande importância estratégica para o nosso país, e que agora o Partido Socialista apresenta um novo patamar em ordem ao futuro, que é justamente a da intervenção territorial integrada, armada dos meios financeiros necessários, para garantir um futuro de sucesso para o Alqueva, como ele já está hoje a ser. E o que nós esperamos é que o CDS, aparentemente com um discurso mais favorável, e o PSD com um discurso mais dúbio, mas que se juntem a nós, e que nós façamos realmente a possibilidade de todo o Parlamento ter hoje aqui, e amanhã quando votar, uma palavra de acreditar no Alqueva, uma palavra de esperança, uma palavra para o nosso país, e para os agricultores, e para as pessoas que têm a ver, e para a região, uma palavra de esperança, uma palavra positiva, de forma a votarmos favoravelmente estes projetos, que são projetos que podem ter o consenso de todas as forças políticas, e que podem ter o consenso da região, e que são de grande interesse nacional. Muito obrigado.